A condenação de Susanne von Richthofen dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos foi notícia na Inglaterra. Um jornal inglês comparou o crime a uma novela. A reportagem do jornal Daily Telegraph afirma que num país em que as novelas recheadas de maldade, sexo e intrigas atraem milhões de pessoas, o julgamento superou a ficção. E diz que os brasileiros ficaram intrigados com o relacionamento entre Susanne, uma menina loira, linda e rica, com os Cravinhos de família pobre. O Telegraph relembra o parentesco de Susanne com o Barão Vermelho, um condecorado piloto alemão que derrubou 80 aviões inimigos durante a Primeira Guerra Mundial. Manfred von Richthofen, o mesmo nome do pai de Susanne, foi morto em combate pouco antes de completar 26 anos.